A Petrobras anunciou que vai reduzir o preço do gás natural. Esse valor vai ser distribuído para... Perdão, o valor vai diminuir, mas vai ser para as distribuidoras. Deve cair em média 11,1% por metro cúbico a partir do dia 1º de fevereiro. A redução está relacionada ao valor praticado no trimestre de novembro, dezembro e janeiro. Conforme contrato que vincula a variação do preço do gás, as oscilações do petróleo Brent e da taxa de câmbio. Mas, de acordo com a estatal, a redução do preço para as distribuidoras não significa repasse imediato para o consumidor final. Conforme a Petrobras, o preço final do gás natural depende de alguns fatores que podem impactar nesse repasse. Entre eles, os suprimentos de cada distribuidora e os tributos federais e estaduais. Além disso, as tarifas ao consumidor também dependem de aprovação pelas agências reguladoras estaduais.